Por oitenta mil queridos, Oitenta mil queridos, Saudaria, mar e terra, Saudaria, mar e terra, Saudaria, mar e terra, Saudaria, mar e terra, Encarna por mil donários Que atiravam sem ter dor, Desceu pelo precipício, Pendurada no cifó. Por oitenta mil queridos, Oitenta mil queridos, Saudaria, mar e terra, 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 Rainha Degita, Dona Peja de Araxá A Caquina de Pompéu e Maria Sangará Juntista, Mil Guerreiro Corregado por uma mulher Salva a Rainha 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 Rainha Degita, Rainha Javola, Deus proteja Vão crescer Vão as linhas do azar Vem aqui nos protege Pois nessa mil guerreiros Corregado por uma mulher Pelo Salva a Rainha Salva a Rainha Pelo Salva a Rainha Salva a Rainha Salva a Rainha Pelo Salva a Rainha Pelo Salva a Rainha Pelo Salva a Rainha Pelo Salva a Rainha